Você vai ver comigo agora a triste notícia da cantora gospel Fabiana Anastácio. Ela acabou morrendo, vítima de coronavírus. Isso foi aqui em São Paulo. A nota de falecimento foi publicada no perfil da artista nas redes sociais na manhã de hoje. Isso pegou todo mundo de surpresa, né? A cantora gospel Fabiana Anastácio tinha apenas 45 anos. Ela estava internada há mais de uma semana por conta de complicações decorrentes da Covid-19. No final do mês de maio, um financiamento coletivo chegou a ser feito e divulgado no perfil para poder ajudar a custear o tratamento da artista. Ela nasceu em Santo André. A Fabiana cantava desde os 4 anos de idade. Tinha uma voz... Ó, escuta essa voz, ó. Eu sou teu Deus e me lembro do que disse ao teu coração Que estarias contigo na guerra e no final de tudo Tu serias campeão Que vozeirão, hein? Que Deus abençoe e proteja a família, conforte os corações dos fãs, os nossos sinceros sentimentos. Vai deixar saudade... Olha, até me arrepiou agora, rapaz, de ouvir. Vamos ouvir mais um pouquinho, vai? Olha que gostoso, ó. Vai deixar saudade... Mas tem grandes sucessos na voz dessa mulher, hein? Que voz, hein? Eu detesto ter que noticiar morte por conta de coronavírus Porque é tão triste a gente estar diante de um vilão invisível E a gente conseguir muitas vezes vencer É uma dádiva divina Como grandes histórias que a gente já contou aqui no Balanço Geral De pessoas que contraíram a doença e que sobreviveram Infelizmente, Fabiana vai deixar saudade, né?